Salve família YouTube aí galera, Matheus na área com mais um vídeozão top pra vocês, tá bom galera? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como se vende chocolate Twix dentro dos ônibus galera E pessoal, hoje tá um dia maravilhoso, por quê? Não tá aquele sol forte, tá um dia de chuva, então é ótimo pra vender chocolate galera Vem comigo que vocês vão ver galera Mas antes de mais nada, se inscreve aí no canal galera, se tem um dedo nesse like Compartilha esse vídeo pras pessoas que estão precisando, beleza? Então galera, eu vou até a Casa de Doce, entendeu? E quando eu chegar lá, eu vou gravar tudo pra vocês super detalhadamente galera, beleza? Então vamos nessa, um abraço e fui! Chegando aqui na Casa de Doce, tá gente? Vai ser naquele modelo, só o Brau, mais uma vez aí mostrando pra vocês E hoje tá aquele tempo maravilhoso pra vender aquelas balas e pra vender aquele chocolatinho Mas agora nesse momento eu vou de chocolate, beleza? Segura aí meu parceiro, pronto, pode me gravar Bom, então eu poderia vender balamentos né galera? Mas agora eu vou de chocolate pra fazer um vídeo inovador pra vocês aí pessoal Ó, ó, filma aqui ó, esse chocolate, ó, Twix, tá vendo? Ele sai 18, 16,80 e vem 30 chocolates dentro dele Muito bom, muito bom pra vender, você vende todos a um realzinho, beleza? Eu vou pegar duas caixas, ó, tá vendo? Chocolate Twix, muito bom E vou vender todos aí pessoal Também tem balamentos, que é sucesso de vender, dá mais nesse tempo que tá chovendo, beleza? Tem esses balamentos aqui ó, chega aqui, vamos ver Tem esses chocolates aqui ó, erados Mas só vem 15, aí tem ele que vender a 2 reais E eu não sou assim não, tô aqui de vender a 1 real mesmo Chega aqui, vamos ver ó, tem isso aqui também ó, barrinhas da Balduco Esse aqui vende bastante galera, bastante, bastante Mas aqui tá caro, porque aqui tá 11,20 Tem um lugar ali, você paga 9,50 Tá mais barato E você ganha mais de 100% de luxo Vamos ver aqui galera, tem mais também Salgadinho, que não tô afim de vender hoje Batata aqui também, ó, filha aqui ó Batata aqui, tá caro pessoal Vai lá no manual fixo, vocês acham mais barato Opa, vamos ver aí já, beleza? Boa tarde, com o nome, esses batatrões aqui, é top de benda, é top, top Só que tá meio cara aqui, tá cara Vamos ali, deixa Quantos pacotes vêm aqui, Lu? Conta aí, 20 Pronto pessoal, vai ser isso mesmo Vou pagar ali na caixa, beleza? As duas caixas de chocolate E quando eu estiver lá fora, eu volto a gravar tudo pra vocês detalhadamente, beleza galera? Mas antes de mais nada, inscreve aí no canal, mete o dedo nesse like e compartilha esse vídeo aí pra ajudar nós todos, beleza galera? Saí agora lá da casa de doce, tá bom? Já comprei o chocolate suí, tá bom? Vou entrar no ônibus e quando eu estiver dentro do ônibus eu gravo tudo pra vocês e eu mostro, tá daquele jeitinho bem especial, bem favorável, beleza galera? Mas reporçando aí gente, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo aí pessoal, entendeu? Pra poder chegar, quanto mais pessoas eu puder ajudar, mais eu fico satisfeito, beleza galera? Um abraço aí e vamos entrar no ônibus Tá bom Tá bom Tudo bem? Tudo bem? A CIDADE NO BRASIL 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 Porque eu sei que tem anos aí Então pessoal, mais uma vez aí galera Fiquem com Deus, tá bom? Se inscrevam no canal, mostrem esse vídeo aí Para as pessoas que realmente estão precisando Querem alguma forma de conseguir emprego Que essa é uma ótima forma Todas, beleza galera? Fiquem com Deus aí pessoal, se inscreve nesse canal Compartilha esse vídeo, senta o dedo aí Nesse like, beleza? Fica com Deus galera E até o próximo vídeo que vai ser top E até o próximo vídeo